Eu sou o samba A voz do mundo Sou eu mesmo, sim, sim Eu quero morrer Ao mundo que tem valor Eu sou o rei do dever Eu sou o samba Sou natural Aqui no Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria Para milhões De corações brasileiros Mais um samba Queremos samba Quem está cantindo É a voz do mundo Salve o samba Vamos cantando Essa melodia De um Brasil feliz Eu sou o samba A voz do mundo Sou eu mesmo, sim, senhor Quero morrer ao mundo E tenho valor Eu sou o rei do dever Eu sou o samba Sou natural Aqui no Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria Sou eu quem leva a alegria Para milhões De corações brasileiros Mais um samba Queremos samba Quem está cantando Quem está cantindo É a voz do mundo O que eu me leva a alegria Salve o samba Vamos cantando É toda melodia De um Brasil feliz Eu sou o samba O que eu me leva a alegria De um Brasil feliz Quem está cantando Eu sou o samba Eu sou o samba